Meu nome é Josué Amador e eu vou estar com você aqui durante esse programa. Então, o nosso primeiro convidado, vamos chamar aqui Samuel de Jesus Monteiro, que é coordenador adjunto da Comissão Especial de Finanças, por gentileza. Obrigado, bom dia. Samuel, queria que o senhor falasse um pouco sobre a comissão, apresentasse a comissão, o objetivo dela para aqueles que estão nos acompanhando e também para os nossos amigos que estão participando do nosso programa. Bom, primeiro eu queria agradecer ao conselho pelo convite, agradecer a Josué pela condução. A Comissão Especial de Finanças, ela tem dois focos. A gente trabalha tanto em finanças empresariais quanto em finanças públicas. Hoje somos seis membros dentro da comissão, onde o nosso foco principal é discutir e trabalhar a finanças pelo viés da administração. A disciplina de finanças, durante muitos anos, ela foi uma disciplina muito dominada pela área de economia. Sendo que, quando você traz isso muito mais para uma visão empresarial, para uma visão mais contemporânea e mais central, o administrador acaba sendo a pessoa melhor preparada, porque ele consegue enxergar tanto as capacidades de projeção vindas da economia, quanto as capacidades de análise do histórico vindo da área de ciências contábeis, que são duas áreas que a gente estuda dentro da formação do administrador. Assim sendo, a Comissão de Finanças, ela acaba trabalhando, além do viés corporativo clássico, empresarial clássico, a gente também tem um olhar bastante especial para a área pública, visto os grandes problemas de finanças públicas que hoje o país passa e também, se a gente for reduzindo de tamanho, os estados e municípios. Então, a Comissão de Finanças, ela tem, pelo puro objetivo, trabalhar tanto o conceito de finanças empresariais, quanto o conceito de finanças públicas dentro da estrutura do administrador. O currículo do Samuel é muito grande, então, eu vou aproveitar para chamar você para acessar o nosso evento, na nossa página oficial do Facebook, para conferir todo o currículo dele. Eu não vou falar aqui para deixar você curioso, para conhecer o nosso entrevistado e também conhecer a nossa página. E não se esqueça de curtir e de compartilhar a nossa transmissão, que é via TV, via rádio e também pela nossa página oficial. Samuel, caminhos da administração, a gente está na era digital, indústria 4.0, internet das coisas, tudo aquilo que foi trabalhado durante o 26º Encontro Brasileiro de Administração, que, por sinal, as palestras estão disponíveis também nos nossos canais oficiais. Temos que aproveitar o momento para chamar para os nossos espectadores assistirem. Aplicativos de finanças, para gestão financeira. Mais ajudam, mais atrapalham? Um leigo consegue dominar bem? Ou é necessário também pegar dicas com especialistas? Finanças, por si só, não é uma matéria muito comum a todos. Convenhamos, quando a gente trabalha com finanças, a gente necessariamente trabalha com interpretação da matemática. Nem todo mundo é matemático por essência. Então, infelizmente, a nossa formação em lógica aqui no Brasil, principalmente lógica e matemática, não é a melhor de todas no mundo. A gente sabe disso. Em compensação, devemos levar em consideração que a maior parte desses aplicativos, a maior parte da criação desses aplicativos, ela tem o objetivo de democratizar o acesso ao mercado financeiro. Todos eles, que me vem à cabeça no momento, têm uma pequena área de formação, uma pequena área de treinamento. Então, isso ajuda bastante a pessoa que não é tão afeita assim a finanças a entrar nesse mercado. Você leva em consideração que o mercado brasileiro de capitais, ele é extremamente concentrado. Isso é um problema para a gente. Se a gente consegue, efetivamente, trazer a massa para o mercado através de um aplicativo, e a gente tem uma lista deles extremamente qualificados, extremamente capacitados, isso só tem a trazer pontos positivos para o Brasil. No caso, especificamente, da profissão, para o administrador, esses aplicativos, eles tendem a facilitar bastante a nossa vida como gestor financeiro. Eu sou CFO de uma associação, assim como eu já fui CFO e até presidente de algumas empresas, e uma das grandes dificuldades que nós tínhamos era encontrar profissional que efetivamente conseguisse trabalhar com todas as dimensões do investimento. E esses aplicativos, eles acabam facilitando a nossa vida. Aí vai vir aquela grande questão. Esses aplicativos são formados para pessoas físicas. São, necessariamente são. Mas eles permitem com que a gente enxergue oportunidades também para a pessoa jurídica. Aquilo que a pessoa física tem acesso, em grande parte das vezes, a pessoa jurídica também consegue acessar através de outras formas, facilitando bastante a nossa vida, o nosso relacionamento com o mercado. Então, sim, os aplicativos, eles vêm agora, não agora, já há algum tempo, facilitando bastante a nossa vida dentro do mercado financeiro. Agora, mais do que lidar com números, que já é uma dificuldade, como o senhor falou, é necessário interpretá-los. E aí o administrador se destaca? O administrador tem uma facilidade de interpretar número porque ele consegue entender os outros vieses. A interpretação técnica pura, ela é relativamente fácil. Não vou mentir para você, que interpretar um número, 1 mais 1 dá 2 na base 10, não importa o que aconteça. Mas você interpretar aquilo baseado num contexto, o administrador ganha um diferencial aí. O administrador tem uma visão generalista do processo, então ele consegue enxergar não só o resultado financeiro, mas toda a cadeia que vai ser influenciada por aquele resultado. Consequentemente, ele consegue criar e trabalhar formas gerenciais e tomar decisões que agreguem muito mais valor do que se você estiver olhando um número cru. O número cru, ele simplesmente não responde muita coisa se você não entende o contexto, não entende toda a estrutura e todo o comportamento por trás daquilo. Acho que a grande questão é, além de interpretar, saber o que vai fazer com esses números, como vai aplicar. Sem dúvida. Não, vou mentir, hoje no Brasil está difícil você descobrir o que você faz com esse número. E, em forma geral, o administrador tem uma vantagem nisso. Fazendo uma analogia bastante simples, o capitão de um navio não é capitão só porque ele sabe navegar, e sim também porque ele sabe o que é e como ele vai chegar até lá. Para navegar meramente você precisa de um marinheiro, então o marinheiro segue para qualquer direção. O administrador entra nessa estrutura mais como um capitão, ele está muito mais interessado no objetivo fim dele e como ele vai fazer para chegar até lá, analisando todos os dados anteriores e tudo aquilo que ele tem de projeção futura. Hoje está muito difícil você analisar as projeções. Hoje você tem uma incerteza muito grande no mercado. Essa incerteza acaba influenciando de sobremaneira as nossas decisões futuras e as expectativas de resultado, infelizmente. Isso facilita, por um lado, até porque aqueles que efetivamente não estão dispostos a acertar o futuro dizem que qualquer problema é uma questão do mercado, está incerto, mas dificulta muito aqueles que estão buscando as respostas certas. E aí nós, que temos uma visão mais generalista, acabamos ajudando bastante a interpretar esses cenários. O senhor falou no início da nossa entrevista que a cadeira de finanças era muito voltada para a parte de economia e agora está entrando mais para a área da administração. E dentro das universidades, isso está sendo bem trabalhado ou ainda tem muito a ser feito? Uma coisa que a gente percebe hoje dentro das universidades é que as universidades, dentro da carreira de administrador, acabam escolhendo expertise. Então, acabam abraçando um determinado viés. Existem universidades que são muito focadas para finanças dentro da administração, existem universidades que são muito mais para a área de TGA, de administração geral, universidades que têm foco em marketing, especificamente, Então, você vê sim um trabalho sendo feito, mas não um trabalho de transformar efetivamente aquela instituição numa instituição de finanças. Até porque, se todo mundo gostasse do amarelo, o que seria do azul, correto? Então, é até bom que isso continue assim, porque aquele que nasceu para ser financista, para ser administrador em finanças, vai buscar a instituição onde ele mais se encontre trabalhando em finanças. Aquele que nasceu para ser de marketing, vai mais para o marketing. Mas isso não impede que uma instituição que tenha um viés maior para o marketing trabalhe finanças, ou uma instituição que tenha viés maior para finanças trabalhe recursos humanos, trabalhe marketing, trabalhe logística e as outras áreas da administração. Algumas comissões do Conselho Regional de Administração têm desenvolvido um trabalho junto à Casa Ronald McDonald, aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, o coordenador da Comissão de Finanças, Carlos Alberto, está mais à frente desse trabalho, dessa demanda. A diferença entre a gestão financeira do terceiro setor para outros setores da economia, como o senhor enxerga, baseado na sua experiência? Porque a gente pode encontrar várias opiniões pela internet, mas a gente quer saber da sua visão enquanto profissional. Existe, sim, uma diferença. O foco de uma empresa do terceiro setor é diferente do foco de uma empresa para confins lucrativos, etc. No entanto, as técnicas são muito similares. Em termos técnicos, a gente pode dar o luxo de dizer que não tem diferença alguma, mas em termos de objetivo final são diferentes. Uma organização de terceiro setor tem muito mais interesse, e aí, pela sua própria constituição, em que aquele capital gere benefício social do que, efetivamente, uma empresa limitada ou SA com foco lucrativo. Dessa forma, a forma com que você vai aplicar o recurso, aonde você vai captar aquele recurso ou instruir aquele recurso, acaba se tornando diferente. Hoje, o trabalho na Casa Ronald é um trabalho bastante grande. Ele acaba incluindo mais outras três comissões do Conselho. Nasceu, efetivamente, dentro da Comissão de Finanças. Lá no início, um trabalho apaixonante, trazido pelo professor Carlos Roberto, e que, com o tempo, as outras comissões, até por solicitação do próprio Carlos e por interesse das próprias comissões, e isso foi o mais legal, decidiram participar também do projeto. A Casa Ronald é uma casa que acolhe famílias com crianças com câncer, aqui no Rio de Janeiro, e é uma casa que, por mais que pareça que ela tem recursos vindo do McDonald's, esses recursos não são tão significativos assim. A maior parte do recurso vem de doação direta e através dos bazares que a própria Casa Ronald implementa. E a nossa entrada na Casa Ronald, a entrada da Comissão de Finanças, foi para ajudar eles a trabalharem com a questão financeira. Você encontrar voluntários, efetivamente, que entendam de finanças e que queiram trabalhar com finanças é um negócio muito difícil. O mercado financeiro é muito sedutor. Então, você encontrar voluntário que goste de finanças, entenda de finanças para trabalhar a título de voluntariado, propriamente dito, 0800, é um negócio bastante desafiante. Então, um dos trabalhos que foi feito na Casa de Ronald foi capacitar essas pessoas, capacitar os voluntários para isso. E aí a gente tem muito que agradecer a Comissão de Recursos Humanos. Um outro trabalho foi a organização dos processos e projetos, que a gente tem que agradecer muito a Comissão de Projetos, que também atuou bastante. A própria comissão do professor Antônio Andrade, a comissão de Empresas Júnior, ajudou a gente bastante também com as Empresas Júnior dentro da Casa Ronald. Então, a gente tem um trabalho conjunto com as outras comissões lá dentro, fazendo com que aquele trabalho, que era um trabalho quase exclusivamente da Comissão de Finanças, vire um trabalho do Conselho. Então, isso foi bastante interessante, isso é muito bom para a gente. Muito bem. Quase que o Samuel queima algumas etapas aqui, porque eu vou perguntar também. aos próximos entrevistados sobre esse trabalho na Casa Ronald McDonald, sobre a atuação de cada um lá e dessa importância. Agora, Samuel, quando o senhor se descobriu gestor financeiro? Não, quero isso aqui, vou fazer finanças, até mesmo para quem está nos assistindo, de repente, opa, parece com esse moço aí, vou seguir essa área. E aí, como se identificar com gestor financeiro? Existe isso? Bom, eu costumo dizer para os meus alunos que eu dei sorte. Eu, desde muito novo, já trabalhava com finanças. É uma brincadeira que minha mãe conta, que eu não queria aprender a escrever. Eu, quando era pequeno, não tinha o menor interesse de aprender a escrever, porque eu sabia fazer conta. Eu queria fazer conta e pronto. A minha mãe me convenceu a aprender a escrever, porque eu precisava saber escrever para assinar cheque. Essa era uma brincadeira que ela fazia. Então, desde pequeno, eu sempre fui muito matemático. Não que ser matemático te leve a ser financista. Isso não é um caminho obrigatório. No entanto, a partir do ensino médio, quando eu comecei a trabalhar com TI, absolutamente nada a ver com finanças, eu comecei a perceber que a parte legal de trabalhar com TI, a parte da lógica, a parte da programação, me permitia estudar também modelos financeiros, modelos matemáticos, no qual agregassem valor. Aos 18 anos de idade, eu já tinha vendido uma empresa. Então, foi o meu primeiro negócio, eu já tinha vendido, eu já estava começando a trabalhar com finanças. Eu dei sorte de encontrar, durante o caminho, alguns amigos barra professores que me ajudaram também a encontrar esse caminho, a ser financista. Ser financista não é meramente você trabalhar com finanças. Ser financista é você entender todo o efeito de finanças numa cadeia. Isso facilitou muito a minha vida. Uma certeza eu já tinha quando comecei no processo. Eu não queria trabalhar com marketing, nem com recursos humanos, nem com administração geral. Eu queria trabalhar com dinheiro. Então, quando você quer trabalhar com dinheiro, a tendência de você cair para finanças é muito grande. Isso também não vai te fazer um melhor financista, você querer trabalhar com dinheiro. A partir dali, você vai estudar e buscar as técnicas e formas de trabalhar com esse dinheiro e fazer aquilo da melhor maneira possível. E por que que, nesse caminho, eu escolhi a administração para ser financista? Dentro das estruturas curriculares que me foram apresentadas à época, era que me dava mais possibilidade de entender o todo. Eu não ficava restrito a um pedaço. Eu enxergava tudo. Enxergando tudo, eu poderia tomar melhores decisões na área financeira. Então, isso foi um dos motivos pelo qual eu me tornei administrador e pelo qual eu fui me tornando financista no tempo. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a expectativa, a perspectiva da Comissão de Finanças do CRRJ, o que está sendo desenvolvido e o que pretende se desenvolver pelos administradores, profissionais da administração, estudantes da administração, para que conheçam mais essa área. A Comissão de Finanças está agora ainda no processo de apoio à Casa Ronald. A gente acabou de voltar agora de um conjunto de atividades em parceria com a Comissão de Projetos, que foi da Semana Internacional de Gestão e Projetos. Eu acredito que a Comissão de Projetos deve falar sobre isso mais à frente. E, além disso, estamos trabalhando num livro, efetivamente um trabalho, sobre tudo aquilo que aconteceu dentro da Casa Ronald. e estamos programando para os próximos semestres algumas palestras, tanto aqui no Conselho, quanto fora do Conselho, dentro de universidades, etc., para divulgar um pouco mais a área de finanças para o administrador, visto que ela ainda não é uma área tão amada pelo administrador quanto deveria, no nosso ponto de vista. Para esse mês, tem alguma coisa aí preparada? Para esse mês, a gente tem o nosso evento de fintechs. Ele vai acontecer, eu não estou recordando exatamente a data, mas ele vai ser ainda esse mês, dia 19 de setembro. Perfeito. E agora eu queria que o senhor deixasse um recadinho para aqueles que nos assistem, nos acompanham, profissionais e estudantes da administração, de repente de incentivo ou de conscientização também, quer encarar a área de finanças, o que deve fazer, quais os desafios que vão ser encarados aí? Bom, finanças é uma carreira bastante feliz. Sempre, claro, quando você está naquilo que você gosta de fazer. Então, o que eu tenho a dizer para os alunos, os formandos em administração, é que efetivamente escolham coisas que vocês gostem. Finanças pode ser um caminho, pode. Não escolha uma carreira dentro da administração meramente pelo dinheiro que você tem potencial de ganhar, e sim por aquilo que te faz feliz. Se você gosta de recursos humanos, faça recursos humanos. Se você gosta de marketing, faça marketing. Se você gosta de finanças, nós ficaremos muito felizes em receber você. Leve em consideração o seguinte, o administrador é um profissional que trabalha em diversos pontos, em diversos focos, em diversas áreas. Isso permite com que ele transite em vários caminhos. O fato de você ter começado a sua carreira em um determinado ponto, não te obriga a morrer naquela área. Você pode caminhar para outras direções. Assim sendo, em termos de perspectivas, eu te diria, o Brasil mais do que nunca precisa de administradores, e administradores competentes. Então eu te digo, formando em administração, se capacite, saia melhor do que você entrou na faculdade, saia efetivamente focado no que te interessa. E aí sim, eu te garanto que o Brasil vai ser melhor graças à sua atuação profissional. Enquanto os colegas administradores, que eu tenho consciência, que são extremamente capacitados, extremamente interessados naquilo que fazem, naquilo que produzem, eu digo a vocês, continuem acreditando na administração. O nosso Brasil precisa da gente cada vez mais. Nós percebemos hoje muitos representantes em posição de gestores que não são gestores, efetivamente. Consequentemente, a gente tem que ocupar nosso espaço. Então, o meu recado para eles é esse. Ocupem os espaços. Ocupem os espaços que pertencem à administração, efetivamente. Muito bem. Muito obrigado, Samuel, pela sua participação aqui no nosso programa, Caminhos da Administração. E que mais interessados na área da administração, venham aí para a área de finanças para ajudar. Agradeço o convite e fico à disposição para qualquer outra dúvida. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.